E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu irei falar um pouco sobre a saída de áudio aqui desse Moto G4 Plus, tá? Pois algumas pessoas ficaram em dúvida, pois ele tem aqui, ó, apenas essa saída do áudio, tanto das mídias quanto as ligações, tá? Ele não tem nenhuma outra saída de áudio aqui, nem embaixo, nem atrás, tá? Tem apenas essa aqui na parte superior, ó. Eu irei rodar uma música aqui pra vocês verem, ó. O áudio é bem legal, tá? Alta aí, porém o Moto G2 era melhor, tá? Pois era saídas frontais, estéreo aqui, ó, duas saídas, tá? Para mídias. Aí vocês me perguntam, a saída só é aqui e é dessa altura, pra ligações também? Não, ligações é dois sistemas, tá? Pra ligações vai ficar normal, tá? Tem o viva voz e tem a altura normal. Então não se preocupe que as pessoas não vão ficar escutando dessa altura, tá estourado assim, ó. O áudio é alto e limpo, tá vendo? Aqui tem o viva voz, aí sim fica alto, ó. Aqui outras pessoas que estiverem em volta escutaria. Ó, e tem aqui, né, a altura você pode diminuir também. Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que tenha tirado alguma dúvida aí de vocês. Se restou alguma dúvida, deixem aí nos comentários que eu respondo assim que possível, tá? Bom, pessoal, então é isso aí. Valeu! E aí Obrigado.